Mais um passo a frente, meio passo atrás, a reforma dele é a gente que faz! Aqui detrás do celular é o Frei Gilvando Luiz Moreira, estamos aqui no acampamento Carlos Lamarca, acampamento do MST, no município de Esmeralda, região metropolitana de Belo Horizonte, aqui no acampamento Carlos Lamarca, tem 170 famílias do MST, há 12 anos acampadas aqui, e dezenas de policiais chegaram aqui com a hora de despejo para despejar o povo. A ferramenta do povo nosso é essa alegria, essa animação. Quem está cansado da licença do caminho, quem acredita é dez mãos e vamos embora, porque tropeça no primeiro desatinho, é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer, o capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. O capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar, uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer, o capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Só, só sai, só sai, reforma agrária, com a aliança camponesa e operária. Nossa primeira tarefa é ocupada, toda terra improdutiva nós queremos trabalhar. Só, só sai, só sai, só sai, reforma agrária, aliança camponesa e operária. Só, só sai, só sai, reforma agrária, aliança camponesa e operária. Nossa segunda tarefa é ocupada, resistir. Nossa segunda tarefa é resistir, entrar bem organizado e lutar pra não sair. Nossa segunda tarefa é resistir, entrar bem organizado e lutar pra não sair. Só, só sai, só sai reforma agrária, valiança camponesa e operária Nossa terceira tarefa é combater toda forma de justiça e abuso de poder Nossa terceira tarefa é combater toda forma de justiça e abuso de poder Só, só sai, só sai reforma agrária, valiança camponesa e operária Só, só sai, só sai reforma agrária, valiança camponesa e operária Sai ou não sai? Sai! Cansado? Não! Na luta do povo? Ninguém se cansa! Cansado? Não! Na luta do povo? Ninguém se cansa! Atreve! Atreve! Reforma agrária, quando? É! Quando? Guerra! Deixa o fogão? Pra fazer revolução! A mulher deixa o fogão? Pra fazer revolução! A mulher deixa o fogão? Pra fazer revolução! Lugar de mulher no tanque de? Guerra! De? De? Guerra! É isso aí companheira, é nós mesmo, é as companheiras Porque vamos a lugar algum Inclusive nós temos Um curso de gêneros Porque muitas das vezes O homem acha que é machão Que ele é o dono do todo poderoso Muito pelo contrário As tarefas são divididas de iguais para iguais Nós temos por exemplo no norte de Minas As companheiras lá dividem as tarefas Um dia o homem vai para a roça A mulher cuida Outro dia ela vai para a roça O homem cuida Então é isso aí companheira Nós temos o curso de gênero Vai vir para aqui a Aninha Vai vir dar o curso para os companheiras aqui E essa participação mútua É muito importante Para que fortaleça a nossa luta Oito e o livre! Oito e o livre! Oito e o livre! É isso aí companheira Valeu Sonsé O capitalista diz não ser preciso Ter reforma agrária Seu projeto traz miséria Milhões de centenas Jogado na estrada Com medo de ir para a cidade Enquanto a favela Tome desempreio Saída nesta situação É segurar as mãos de outros companheiros Assim já ninguém chora mais Ninguém tira o pau de ninguém Tomei Só me precisar Popôs e feijão E a roça, a roça não comece Assim já ninguém chora mais E a roça não comece Pode ser A música aqui já não convém A música aqui já ninguém chora mais E no pão de ninguém Feijão e arroz, capim, já não convém Seguimos ocupando terra, derrubando, seita conquistando o chão E choram lá de futeado pra sorrir os filhos de quem torna o pão A luta por reforma agrária a gente depara se tiver enfim Coragem, hamburguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim Assim já ninguém chora mais Ninguém tira o pão de ninguém Feijão e arroz, capim, já não convém Já ninguém chora mais Ninguém tira o pão de ninguém Feijão e arroz, capim, já não convém Mais um passo a frente, nem um passo atrás A reforma agrária é a gente que faz Mais um passo a frente, nem um passo atrás A reforma agrária é a gente que faz Eu não ia acompanhar Seja ninguém chora mais Ninguém tira o pão de ninguém Terra derrubando, seita conquistando o chão E choram lá de futeado pra sorrir os filhos de quem torna o pão O boi é feijão e arroz, capim, já não convém Zé véi, sou José do Nascimento O que você também que tá acompanhando Juntinho lá a ameaça e iminência de despejo Para o acampamento Carlos Lamarca Aqui na Fazenda Casa Grande No município de Esmeralda Região metropolitana de Belo Horizonte O que você tem a acrescentar Ao que o Zequinha já colocou pra nós aqui Bom, Freire o Vander Nós fomos bem claros e taxativos Com o comandante naquele encontro que nós tivemos no INCRA Na semana passada Que as nossas famílias iriam resistir E eu falei pra ele assim Que se não houvesse conciliação E continuasse com esse impasse Que nós não iríamos sair E não vamos sair mesmo Vou deixar bem claro Ó comandante, nós não vamos sair não Nós só vamos sair Se for cumprido realmente a lei A lei 13.604 Que você manda Você manda O oficial de justiça lá Mas só que o oficial de justiça não tá cumprindo Aquilo que a lei manda Que é levar o pessoal da CPT Dos direitos humanos O pessoal das crianças Que você não tem levado Então nós não vamos sair Enquanto você não cumprir a lei Que você tá desrespeitando a lei Nós não vamos sair Vamos resistir Essa é uma divertência Que nós estamos deixando pra você Ok? Ok, obrigado Zé Velho Estão gravando aqui Eu, Frei Gilvando e Luiz Moreira Nesse dia 15 de abril de 2013 Aqui na Praça Da Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Em Belo Horizonte Um abraço É muito importante Pra que fortaleça A nossa luta Ante Libres Ante Libres Ante Libres Valeu, Solzé Tudo aconteceu num certo dia Hora de Ave Maria O universo veio gerar No princípio o verbo se fez fogo Nem Atlas tinha o globo Mas tinha no meu lugar Era terra Era terra 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 E fez o Criador a noite